Se agora der errado é porque está gravando, não é Isabelle? Ela fez duas balizinhas aqui pessoal perfeito e agora a gente vai fazer aquela gravando para vocês verem como que a Isabelle está na baliza. O nosso primeiro ponto de referência é a maçaneta da porta de trás no corte do carrinho no final. Volante tudo para a vaga. Retrovisor central agora até esconder o carrinho de trás lá. Escondeu, girou o volante. Tudo para a esquerda, deu a folguinha, já está de marcha ré. Visão agora aqui no retrovisor de fora, observando o encaixe do carro na vaga. É, está padrão hoje em. Padrão não é isso velho. Certinho. Alinha a direção né. E aí está assim porque está pegando no meio fio tá. Volta uma volta aí. Isso. A balizinha dela ok. De novo, está boa. Só teve um detalhe né. Qual que foi? Você teve que dar... É, a Isabelle se empolgou né. Que o carro veio encaixando direto, direto, direto e ia bater lá atrás. Eu tive que dar um toquinho aqui para ela não encostar no carrinho de trás né. Eu estava olhando só para lá. Eu estava olhando para o carro. Pois é. E no Detran pessoal, pode acontecer como já aconteceu né. Com candidatos. Essa falta. Que o carro vem encaixando direto, 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 direto. E ela é concentrada só aqui. Esqueceu de olhar por cima o meio para-choque né. Sim. Então sempre vem olhando meio para-choque e aqui ó. Meio para-choque e aqui. Se ficar só aqui, a hora que vê, o carro não ia pegar o pneu de trás no meio fio ó. E ele ia bater lá atrás. E ela está esperando pegar o pneu no meio fio. É. Ela esperando pegar e ia pegar lá atrás ó. Aí, pode tirar. Então muita atenção nessa hora no exame hein galera. É agora uma resinha. Volante todo para a direita. Segue o mesmo padrão tá. Desencoce um pouquinho do banco. E olha por cima o meio para-choque. A hora que enxergar a metade dele, já passa. E isso aí para. Gira todo para a esquerda. Primeira marcha. Confere né. O bico do carro se passa sem pegar. E confere. Não. Não arrisca. Está bem perto. Está duvidoso. Não passa. Se está duvidoso. Não arrisca galera. Não paga para ver. O pagar para ver. Pode custar 350 né. Aqui tive que dar aquela. Ajudinha extra de novo para a Isabela. Aqui ó. Porque aqui tem um desnível. O carro começou a descer ali ó. Ele ia pegar no carrinho da frente. Se pegar galera. Já era. Então fique atento. Se no seu. Se a sua área de exame tem desnível. O carro anda só no desnível aí né. Na caída do asfalto. Se o carro anda né. Fiquem atentos. Porque ele pode. Só de você tirar o freio. Ele já vai andar. Abre mais. Deixa mais longe. Porque se não. Ele fica muito perto. Na hora de fazer a ré. Fica ruim daí. Aí. Faltou seta né. Até o final. Faltou seta. Faltou seta. Falei. 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 E aqui. Ela só vai devolver atrás ó. Então já finalizou a baliza né. Nessa devolução também tem que tomar cuidado pessoal. Pra não encostar nos carrinhos e nem no cone que vai estar na esquerda ali né. Vai ter cone para ajudar também. Vai ter um cone ali. Aí agora. Neutro. Freio de mão. Aí desliga o carro né. Pro próximo vim fazer. e agora a gente vai andar como a gente vai andar Isabelle tem que fazer o que antes de sair pra rua acertar os retrovisores aqui na baliza a gente deixa eles aquele ali vou ajustar pra você o de cima, você entortou ele pra esquerda um pouquinho? não ela não mexeu, mas normalmente peço pros alunos dar uma entortadinha nele pra esquerda depois na hora que for pra rua tem que voltar normal o lado da esquerda fica normal, não mexe então a gente só vai ajustar esse aqui agora vai ligar a chave então esse aqui só jogar pra baixo pra baixo na baliza e na hora que for pra rua ajusta normal, ergue ele de novo aí dá uma erguidinha aqui ajusta ele lá, deixa pra rua agora tá bom ali? tá beleza ali no carro dá uma seguradinha partiu a área de ensame hein galerinha balizando vamos virar a próxima esquerda Isabel está em aula de número 11 olha a foto eliminatória aqui já ia entrando direto no parque Isabel esqueci que aqui é área de ensame eu não posso só ir partida pagou? é... no dia do exame aquilo ali o que vai arrumar pra mim? aquilo ali é o seu? eu vou ter que pular em cima da pessoa tem que esticar em cima da pessoa é uma cuidado com o pedestre aí fazendo caminhada atravessando bem devagarinho não, nem olhou pra atravessar a rua ele é esquerda na próxima não esquece da setinha deslocamento lateral que vem ali só é desviar dos carros vai de rua e central vira à direita tem que sinalizar estamos deslocando aqui da baliza até a área de exame então, o percurso de exame pegamos situações do dia a dia olha, o importante aqui o que aconteceu que está vindo aqui na contramão uma ciclista empurrando a bike por mais que só venha carro de lá por isso que a gente tem que sempre olhar os dois lados libera lá se não olha pro lado aqui às vezes a pessoa está passando dentro do carro você pega pega a pessoa ainda então a hora que liberar isso você olha sempre pra direita novamente depois desse último carro liberou olha pra direita você está livre partiu aqui a gente vai virar a esquerda como estamos de mão única para mão única dá pra permanecer na direita tranquilo aí agora a gente vai virar a próxima à direita ali está com a rosa vem ver ela parou aqui eu já poderia dar sinal pra lá né, pra direita ainda não não? não só que você sair daqui que você vai fazer a entradinha pra esquerda aí daí você entrou pra esquerda você inverte a seta aqui a gente tem uma lombada aqui que vai ajudar a gente é, depois do pejeôzinho que dá pra ir, tá? aí, bora não aqui porque nós irei a gente né, então tem uma lombada aí que vai virar a esquerda e também pode aqui we're gonna come see if the headsman kindergart can we go around, marvel at the top outta the top of the top and the top of the top of the top pitched tower os caras ali a gente teve um exemplo de como não fazer uma conversão no exame né o nosso amigo ali do do golzinho virou queimando toda a faixa de e é como se não tivesse espaço para ele passar mais chique é e no dia a dia muita gente faz assim né ver que não vem ninguém já está cortando as vezes o carro está chegando está escondido né se o outro tivesse com velocidade maior ele pode ver é corre o risco né e vamos virar a direita cachorro Jesus olha tá vendo ó doguinho lá embaixo já temos uma obra lá já vai cuida aí como está a esquerda para você sair para a esquerda a gente vai reto esse sinal aqui ele é super rápido pessoal aqui se o primeiro da fila bobear ali a gente não passa perto do sinal nossa vai estar dando salve desde a semana passada desde a semana passada esse cara começou a querer mexer daí estava perto do final de semana né ó abriu da frente cochilou ó caminhoneta bobeou quer ver fechou para o que eu falei ó que bobeou perdeu o sinal o cara de caminhoneta né estava lá cochilando mesmo pertinho a hora de exame e aí estamos quase lá quase lá olha o bonitão olha o doguinho só que faltava ele calar agora na música é está batendo perna né está parecendo as costelinhas repara aí que abre ai meu Jesus olha lá ele está muito vida louca esse cachorro olha tá vendo ele está indo para onde eu vou agora é agora ele atravessou a rua aqui de novo ó olha lá está dando uma volta no bairro né temos aquele radarzinho aí tá pode ir para a terceira e já vai segurandinho para não radarzinho da descida de quarentinha aqui galera bem atrás da árvore escondidinha aqui ó bem aqui ó quem não conhece já passou acima de quarenta já leva o brinde né botatóriasinha já vai segurando vai reduzindo segunda vamos ver aqui se tiver livre aqui pode seguir vai seta esquerda temos uma fila de carro aqui galera aqui como conhecemos aqui né nossa direita agora nossa região o pessoal é meio prestadinho né não gosta de parar então a gente tem que ficar atento quando não é área de exame eu já vou orientando os alunos aí a reduzir rotatória livre tem que parar outro dog hoje é dia dos dog batendo perna aí tem que parar né subidinha essa aqui aguentou a terceira enche bem o motor tá se você será pouco ele perigoso não aguentar ultrapassando aqui ó onde não pode sempre falo né que adianta ele passar aqui chegando na frente tem um sinal vai ter que parar né ultrapassando local proibido aí a gente tá andando na velocidade da via que é 40 né Isabel aí pra eles a gente tá fazendo o que? atrapalhando o trânsito né é então eu tô tentando ir direito né daí eles vão lá e ficam bravos aqui a velocidade da via é 40 a gente tá andando ali ó 35 né velocidade média respeitando a velocidade da via aí outro sinalzinho pra nós aqui esse aqui é demorado não demorado não esse aqui tá aqui não demora muito não já já ele abre aqui é três tempos tiver é três tempos abre um dois aqui três pra quem vai e vem é o mesmo abre junto agora o de baixo e o de cima aqui abre um de cada vez agora acho que ela abriu de baixo é abriu de baixo lá ó agora a próxima é nossa fechou de baixo e abre pra nós aqui e aqui ó daqui desse sinal pra frente já estamos na área de exame viu galera percurso de exame prático aí Isabela já treinando né décima primeira aula já tá fazendo baliza de boa aí né de boa você tá ligado se virando sozinha né aí foi colocada a prova né Isabela já pra dar uns dá uns tchum 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 na baliza mas é normal né que tá sendo tipo vigiado né pelas câmeras como é naquele pavor né naquela pressão né tá bom que daí no dia do exame você já sabe né já sentiu um pouquinho de pressão sendo gravada então o exame não vai ser tão bicho de sete cabeças não né estamos aqui na nossa área de exame Detran Londrina Paraná mais um sinal esse aqui é quatro tempos quatro tempos é porque libera um de cada vez tá pessoal quatro lados nada eu já até vou conhecer no tempo dos sinais é a hora que fechar aqui lá ó se eu não me engano já é o nosso tá a hora que fechar lá já abre aqui já fica atento aí esse sinal de baixo aqui é o mesmo de cima lá abriu é tô certo no tempo desse aqui hein mais um cortando pela faixa contínua não pode atravessar e já estressou né vamos virar direita virar direita na escolinha já reduziu a marcha vou chamar atenção para uma rua aqui que a gente vai fazer agora pessoal para quem vai fazer o exame aqui vamos virar a próxima direita tá próxima direita né ó nossa virada aqui próxima direita ó e quero que vire a próxima esquerda já Isabel virou uma única né foi aqui que a gente pegou o carro na mão foi que tava vindo o carro na contramão né esse dia né então essa rua aqui vai ser uma um teste de atenção tá pessoal o senador jogou o senão a mão única ele vai testar a sua atenção vai pedir conversão à esquerda só para ver se você tá ligado que a vez de mão dupla já virou mão única né o que que indica mão única Isabel quando tem o sinal na normalmente tem placa ou no chão tá escrito também e aí o que mais a cor da faixa qual que é quando é uma única eu fiz a prova é branca né é a faixa branca então é então pessoal quando você vira já dá de cara ali ali já como você virou ali já não tinha faixa de retenção né a hora que você entrou na via já não tinha faixa de retenção se você entrou nela à direita e não tem faixa de retenção já tá indicando uma única também faixa de retenção o que que é essa faixa que a gente vai pegar agora ali ó divisória amarela com retenção branca então se você entrou nela de frente e não tiver essa faixa aqui ó é sinal também que é uma única né mas o que vai matar a charada é a divisória com faixas brancas isso é esquerda fiquem atentos a sinalização vertical e horizontal tá pessoal pra não se perder na hora da da conversão pra não posicionar o carro de forma errada tá aqui na nossa sala de exame tem alguns pedacinhos que são mão única mas a maioria é mão dupla Isabelle tem que sempre trocar de marcha sem olhar pro câmbio né ela olha pro câmbio bastante eu não olhei agora agora não é ótimo mesmo às vezes quando olha né ainda mais do terceiro pro segundo é? é quer conferir né lombado ó passamos de segunda marcha ó reduziu antes certinho passou com o pé fora da embreagem olha lá olhou pro câmbio agora agora olha aí é